Bom, olá pessoal, bem-vindos, Dan Robertson de Jamais Nada, já sabe, já se inscreve no canal aqui, como tá piscando aqui, rapaz. Bom, hoje vamos dar sequência aos nossos personagens, nossa, rapaz, a lista tá ficando grande aqui, com todos os personagens para fazer sobrevivência, rapaz. Aqui, ó, tô vendo um caderninho aqui, tem uma lista aqui, e chegou a vez do nosso... Ah, não, esse aqui é mais fácil, né? Fazer sobrevivência com o Necros é tranquilinho, agora imagina, se fazer sobrevivência antigamente com o Necros já era fácil, Imagina você colocar a habilidade do Sevagot pra drenar a vida dos inimigos, e deixar os bichinhos ali, ó, com 78% de lentidão. Rapaz, isso aqui ficou surreal, gente, essa habilidade do Sevagot, rapaz, eu vou deixar aqui embaixo, no finalzinho do vídeo, pra quem tiver dúvidas sobre, eu fiz um tutorialzinho sobre como mudar as habilidades, beleza? Então, o que a gente fez? A gente colocou um Helmet no... Não, como é o Helmet? Colocamos um Necros no bocão, né, no Helmet, e pegamos a magia dele, que é o Gloom, e colocamos aqui no nosso Necros. Rapaz, te confesso que os bichos ficam fáceis de matar, falou? Bom, pra quem não conhece o Necros, gente, a gente vai ter aqui uma habilidade que é a quarta, ó, invoca versões sombrias dos inimigos eliminados. Bom, resumindo, o que a gente vai fazer? Chegou na missão, eu vou apertar o 3, e deixa apertado, show! Que isso aqui vai ficar lá, deixando os bichos mais lentos, e dando vida pra você, quando você bater. Aí, você usa esse aqui, o principal, o Desert Crate, tá? Aperta o 3 e deixa, porque, ó, força inimigos mortos em volta de você, e deixa cair 3 adicionais, beleza? Então, mana, life support, as coisinhas, tudo mais com mais facilidade, beleza? O 1, te garanto que eu não vou estar usando o 1, tá? Eu vou estar usando o 2, o 3 e o 4, tá? O 4 vai invocar os aliados, né? Que você vai ser como um escudo pra você, beleza? Mas o Gloom, meu, eu tenho, sei lá, ele te deixa vivo, rapaz. Por que parede, você não morre. O 4 virou luxo aqui, tá? E a passiva dele aqui, ó, restaura 5 de vida para cada inimigo abatido dentro de 10 metros. Quer dizer, o bicho já, imagina só, o bicho já ganha vida, certo? Aí o Gloom já dá te dar vida, dá teu escudo. Rapaz, é muito fácil. Bom, eu vou só trocar essa Celtra, porque eu vou brincar ali, eu tava fazendo um teste, né? Eu fiquei lá meia horinha, mas isso aí, eu vou colocar uma arma aqui, que eu acho que vai ser bem mais interessante aqui, ó. Como eles vão nervar as melee, né? Então a gente vai ter que pensar já nas armas com essa aqui, tá? Essa aqui, ó. Deixa eu virar ozinho aqui. Essa proboscis, ela é um arco que quando você dá um tiro em alguém, ela puxa junto um pouquinho os inimigos também, tá? Ajuda bastante, falou? Vou mostrar aqui a nossa habilidade, bom, tudo é um pangolin também, Prime. Eu acho que tá bom aqui. Eu deixei corrosivo, gente, porque quando vem um acólito, ó. Corrosivo é feito de tóxico com elétrico, tá, gente? Então você tem tóxico com elétrico aqui, beleza? Eu repasso isso aqui, porque muita gente, gente, vocês... Ah, eu sei como funciona, gente, mas um monte de gente não sabe como funciona as builds, tá? Então é bom a gente mostrar pro cara que é assim, aqui, o efeito corrosivo, armadura de ferrite, efeitos de status corrosivo, remove temporariamente até 80% da armadura do alvo afetado. Então o bicho fica mais fácil que matar. Principalmente o acólito, que também é um bicho chato quando tá no aço. Beleza? Então a gente faz o quê? Jogamos elétrico com o tóxico que dá o corrosivo. Aí vem aquele trio, né? Codity overload, blood rush, whip rounds e gladiator meat. Eles vão mexer um pouquinho aqui. Confesso que não foi aquela mudança, mudança. Só o berserker, que dá pra você pensar aqui e colocar o fury também, se eles mudarem alguma coisa. Andei lendo lá sobre o que eles vão fazer. Talvez você pode pôr o fury, ó. Certo, ó. Vai ser muito bom também. Tá? Dá pra brincar aqui, ó. Tá? Porque aqui é 15%. Aqui vai ficar, acho que, bem menos. Então, se quiser depois usar o fury, toca o fury. Tá? Não vai ser tanta diferença aqui, não. Beleza, vou até deixar o fury aqui, ó. Aqui vai ter mudança. Se você não tiver o fury normal, gente. O prime, pode usar o fury. Deixa eu contar o fury normal. Ele vai te dar 30%. É, não é tão ruim. Tá? Mas depois você testa com o berserker que vai vir novo ou com o próprio fury. Beleza? Bom, deixei um pouco de alcance também com o prime richard. E o gladiator meat, tá? Confesso que aqui, o gladiator meat, no neklus. Será que poderia mudar alguma coisa na nossa habilidade do neklus? O que acontece? Como eu tenho ali... É, tá difícil aqui, hein? Tá difícil, tá difícil. Até poderia colocar um gladiator aqui, mas... Se eu tiro a força, o que acontece? Não seria tão ruim, tá? Se eu tirar a força aqui, ó... Deixa eu pensar aqui. Eles ficam mais lentos, tá vendo? Lá embaixo, ó. Ficam mais rápido, na verdade, né? Ficam 59. Até daria pra brincar, fazer um teste aqui, tá, gente? Mas, pra ficar meia horinha, sossegado, tá? Então, eu deixei o Steel Charge, pra aumentar meu dano da minha meleezinha. Tá vendo aqui, ó. Um pouco mais de força com o Power Drift. Adaptation. Aí, eu coloquei os umbras, umbral, né? Vitality Intensify. Um pouco de continuação aqui, ó. Com o Prime Continuity. Força. E aqui tem dois mods. Esse mod aqui... Desculpa. Se eu não me engano, você vai ter que matar elefantes. Eu vou fazer um vídeo depois. Mas, se eu não me engano, ele caiu matando elefantes, tá? Aí, esses dois aqui, ó. Despoem. Apenas atenção. Shield of Shadow. Shield of Shadow. Shield of Shadow. Aplicação Shadows of Ditch. Sombras dentro de 50 metros absorvem 6% do dano causado. Certo? Então, você vai invocar aqui 7. Então, você vai receber bem menos dano. E tem o Despoio, que é o principal também, ó. A aplicação Desecrate consome 10 de vida por cadáver. No lugar de consumir energia. É. Aqui, como a gente vai ter bastante vida, gente, ó. Com Gloom e também com Equilibrium, tá? Equilibrium, ó. Obras de vidas fornecem 110 de energia. Obras de energia fornecem 110 de vida. Muito bom. Tá. Pode ir pra um Grace. Aqui. Até que o Grace, gente... Na verdade, o Grace vai perder... Se você não tiver o Gloom, certo? Você deixa o Grace. Com o Gloom, a gente não precisa do Grace, tá? A gente pode fazer aqui uma coisa que é melhor ainda. Vou colocar ataque. Ah, tá. Eu posso colocar o ataque aqui. Olha que interessante, ó. Tá vendo? O ataque, ele vai me dar o quê? Velocidade de... 60% de velocidade de ataque nas armas brancas. Tá vendo? Equipar. Aí... Aqui tá o porém. Eu poderia atirar o Besecker. Também. E deixar mais forte lá. Também seria interessante, tá? Mas faz um teste depois. Eu vou só aumentar a velocidade de ataque aqui pra gente poder bater rápido nos inimigos lá. Show? O que a gente vai fazer lá? Ah, tá. Deixa eu mostrar pra vocês aonde vocês pegam o Shield of Shadow e o Despoin, tá? Que é muito bom pra sua build. Beleza? Isso é de sindicato. Eu tenho habilitado aqui. Se você não tiver, gente, você pode ou comprar pro Platina ou procurar como abrir um amigo, tá? Vamos ver aqui, ó. Sindicatos. É nesse aqui, ó. É o do Perim, tá? Deixa eu ver o Ferendas. E você vai procurar... Vou colocar Necros aqui, ó. Necros. Tá aqui, ó. Tá vendo? Despoin. Certo? E também o nosso Shield of Shadow. Custa 25 mil pontos de reputação. Beleza, gente? Só tem aqui, tá, gente? Infelizmente, eu saiba que só tem nessa aqui. Se você tiver com algum, assim, igual o meu, que tá inimigo, você não pode comprar, tá? Não tem como você comprar. Tá bloqueado, tá? Ou você troca com alguém ou procura no chatzinho. Só deve vender baratinho, gente. Dez Platina, talvez, no máximo. Ou com algum amigo que tenha esse sindicato liberado. Show? E o Equilibrium, só pra te finalizar aqui, você vai ter que matar o Elefantes. Agora, eu não lembro de caber isso. Vamos fazer um tourzinho aqui, rapidinho. Aonde que está o Elefantes. O Elefantes é um assassinato. Se eu não achar fácil aqui, a gente vai... Será que há índios? Fogos, fogos, fogos. Não era fogos. É isso. É, muita coisa. Eu não lembro de cabeça. Aqui não é séries, talvez. Ah, não. Pera aí. Não é Demos? Demos. É Demos. É Infestado. A gente vai aqui em Demos. Captura. Ele vem em Demos. Pera aí. Deixa eu só... Tem coisa que é em Demos. Assassinato... Aqui, é isso mesmo. Demorou um pouquinho, mas caiu a ficha. Você vai fazer essa missão aqui, tá, gente? E aqui, é onde você também está farmando o Necros, tá? É uma missão... Você tem que fazer no aço, né? Deixar no normal, tá? Você faz aqui, ó. Magnansdium. Que é Assassinato Elefantes. Show de bola? Então, vamos fazer aqui nossa sobrevivência. Em Void. Lembrando, estou no percurso de aço. Estou sugando o solo. E no percurso de aço, o nível inimigo 100. E tanto isso vida, escudo, armadura. É 250%. E vamos fazer aqui em Ani. Sobrevivência. Essa aqui é uma build mais tranquilinha, viu? O Necros, rapaz. Eu vou tentar fazer uma outra versãozinha. Não sei se vai ser possível, tá? Sem os mods de sindicato. É complicado fazer o Necro ficar vivo lá. Mas vai ser mais tranquilinho. Vamos ver se... Se a gente faz uma build para 2.0. Essa aqui é a versão 1.0. Personagens de Primes. Tá? Usando o Helmet. Amanhã a gente vai ter a versão 2.0. Da conta Baby. Sem personagem de Prime, tá, gente? Esse Necro aqui. Não sei se vai ser Vagot. Ele está muito... Esse é Vagot. Não sei se vai mexer depois com o futuro. Não sei o que vai dar. Aqui não. Ó. Pertei o 2 aqui, ó. Olha só. Olha só os bichos, ó. Ui. Eu estou aqui. Batei em você. Ui. Aqui. Bate ele bem. O cara devido de tiro, rapaz. Ui. O pai não, né? Aí. Vou usar o 3 também. Opa, como é isso? Aí eu brinquei demais. Então, você vê... Ó. É bom até ver, ó. Gente, não brinque. Aperte o 3. O 2. Mata os bichos primeiro. Fiquei brincando, né? Vem aqui. Aperta o 3. Tá? Ó. Agora você vai matando. Vamos brincar mais. Chega. Vamos brincar mais não com você. 3 de novo. Ó. O que vai acontecer com você, gente? O que vai te manter a vida aqui? Bem viva aqui. É matar os inimigos, né? Ó. Eu vou tentar não chamar as cópias, tá? Pra gente ver aqui, ó. 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 Eu não tô chamando a cópia, sabe? E tô ali abatendo. Porque, lembra? A cópia, o 4. Vai deixar você... Muito mais tank. Você percebeu, né? Que sem você matar... Você morre, rapaz. Vamos ver o que tá aqui a situação. Vou tentar não usar as cópias. Vamos ver se ele vai... Aguentar o trânsito aqui, ó. Tá vendo? Lembre-se, gente. Deixa o 3 apertado. Olha aí. Também aqui embaixo, ó. Não sei se eu vou morrer, mas... Deixa o 3 apertado. E o 2, tá? Que é do server got, ó. Lembrando. Você só ganha a vida... A propriedade do boom. Se você matar, né? Beleza? Ah, quase assim, ó. Fui brincar aquela hora. Não sei, né? Aí, se você quiser realmente não morrer... Você vai fazer o quê? Apertar o 4. Deixa eu achar um lugarzinho melhor. Pra gente poder ficar brincando aqui. Deixa eu achar aqui. E a fiazinha é legal aqui, ó. Deixa eu ver se aqui vai ser bom. É, freno? A gente morre também, rapaz. A gente não é imortal, não. Depois eu tô editando o vídeo. Tirando o erro. Não é um erro. É só pra você ver que... Se você não cair esperto... Ó. Olha quanto eu caio de mana aqui, gente, tá? De energia, tá vendo? Ó. Tá vendo? Você batendo, rapaz, ó. Porque é algum assim... Deixa eu apertar o P aqui, ó. Pra você apertar o S aqui. Mobilidade. Vamos lá. Só pra gente refazer. Ó o 3, ó. Conjura um pulso radial que restringe o movimento dos inimigos, certo? Dizendo sua energia vital para o pulso da morte que não usa. Aliados que estiverem no defeito do pulso receberão roubo de vida em cada ataque realizado. Tá? Então se aquela hora eu tivesse que ficar parado, se eu tivesse batendo os inimigos, eu não estaria morrendo. Não estaria morrido, na verdade. Beleza? Pode ver aqui, ó. Tá? Aí pra ficar mais fácil, eu aperto o 4 aqui, ó. O que você vai fazer? Vai chamar as cópias aqui, ó. E aí, lembra, né? Aqui, apertando o P. Vou apertar o P aqui. O S. Habilidades. Usando o 4, o que aconteceu? Ó lá. Invoca versões sombrias dos inimigos eliminados para lutar ao seu lado por um curto período de tempo, certo? Custa 100. E... É... Múltiplo de dano. 4,38. Divida 3,25. E tal. E... Também tem ali, ó. Dano resfletido 13%. Beleza? Lembrando que... A gente tá usando o mod que... Vai consumir vida em vez de consumir energia. Por isso a gente não tá usando o Flow, não tá usando nada, né? Ó lá. Lembrando, você não fica imune, né? Mas você pode morrer, tá? Como é assim, ó lá. Mas... Desde que você usa a habilidade certinha aqui, você viu que... Dá pra ficar de boa, né? Agora, sem a habilidade, aí... O Ito pega. E aí você tá batendo aqui, rapaz, ó. Você viu que eu usei o Furi, né? Pô, desculpa. Eu usei o ataque. E eles vão querer defar o Beseck, mas, rapaz, a gente deve dar um jeito. Vem... Vem o pessoal dar um jeito. E pula pra cá, pula pra lá, né? Não se preocupa, não, que... As meleezinhas ainda vão continuar sendo fortes. Eu espero... Que eles deixem as armas primárias fortes. Ah! Vamos pegar o nosso Probocytes. Nosso arco. Ai, pertei errado. Olha o que o arco faz, ó. Ele puxa, né? Vamos lá. Só no arco agora, pra ver. O 4 tá aqui. Vou pegar a cópia do guerreiro. Vamos ver, só no arco aqui, ó. Não é a mesma coisa, né? Mas, ó. Tudo paradinho, os bichos. Rapaz, ó. Só no arco. Aí, vamos lá. Vamos lá, o outro desse aqui também. Lembrando, como cai muito... Rapaz, olha o que eu pego lá. Você tá fazendo o inimigo? Como esse... Esse aqui vai ficar na frente, não. Você pode ficar brincando com os amigos, gente, também. Aqui, na verdade, é uma build ótima para farmar, né? Você farma muito bem com isso aqui, ó. Se você quer juntar os inimigos, vem aqui, plá. Opa, pega aqui, joga no arco e plá. No chão, ó. De novo aqui, ó. Plá. Isso aqui tem um dano, viu? Esse arco tem um dano forte. Ó, tá com o 4. Fica esperto com isso aqui, tá, gente? Ó, aqui, ó, tá? O meu tá dando 7. Quando você cair, você faz o quê? Você vai e aperta de novo o 4. Beleza? Lembrando, se você não apertar nada, tu morre, tá? Você sempre ativa as magias lá. Naquela hora lá que eu tinha feito o quê? Eu devia ter ligado o 3, né? Que é o invisível. E podia ter matado os inimigos. E aí foi mais fácil. Mas não, porque ele vai fazer graça. Agora vamos ver aqui se tem que dar. Pera aí, agora fazer graça de novo. Vamos lá. Cadê o inimigo? Eu quero que eles usam o... Não, você não. Eu quero que eles usam o machado. Aqui, ó. Você. Não, errou. Aqui. E você? Opa, errou aqui também. Desviou. Tá, opa, desviou de você. Deixa eu chamar o inimigo aqui, ó. Ó, com isso, um bem lento, tá vendo? Bem lento, ó lá. Ó lá, ó. Ó, ó, ó. O bicho é lento, ó. Isso é causa de liberdade do boom, entendeu? Ó lá, a gente tem que ter feito no dano, tá vendo? Tá vendo? Gente, dá pra até fazer uma build um pouquinho melhor que essa aqui, tá? Essa aqui é só pra gente ter uma noçãozinha, tá? Viu que eu não coloquei muito alcance? Tá sendo eficiente, tá vendo? Deixa eu ver se eu entrar no outro lado. Tá focado aqui. Aqui tá meio... Aqui, ó. A parte tá meio do lado. É mais interessante. Vou ver o inimigo mais pra cá. Vamos ver quando vem o nosso apólito. Ó, ele tá chegando no apólito. Quando é pra jogar com o necro, eu preciso ir num lugar assim, ó. Um bench um pouco mais fechado, pra não ter muito pra andar. Vamos ver. Vou chamar aqui mais os nossos amigos. Cadê o apólito? Cadê o apólito? Tá aqui, ele veio pra cá. Ih, rapaz, o que que passou? É, foi. É, eu não vi. O que aconteceu? Foi um trem. Foi um trem que passou? Não, foi um carro, um ônibus. Foi um mitodeira. O que que aconteceu o apólito? Foi um... Não sei também. Acho que o apólito nem o que aconteceu. O apólito passou, olhou, falou... Rapaz, um monte de bicho aqui. E morreu. O apólito, achei que morreu. Rapaz, deu dó do apólito. Deu, deu dó de mim morrendo aqui no comecinho. Mas aqui deu dó, não corre. Morreu, 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 morreu. Tem que começar, não esqueceu. Bom, gente. Essa é a nossa habilidade. Um stragote. Do nosso necro. Que fica muito roubado, rapaz. Ah, deixa eu dar uma dica pra vocês também. Deixa eu ver com essa ação. Eu vou dar uma dica pra vocês aqui. Que também, talvez, dá pra brincar com uma outra coisa também. Aqui eu tô testando um mod. O que acontece? Depois do certo tempo. Vem muito o Anciente aqui. E os Anciente, eles ficam trollando a gente. E aí, tem um modzinho que você pode usar também. Que é pra poder tirar os status. Aqui, pra essa ação aqui, a gente vai... Pode deixar, vai. Vou mostrar uma coisinha pra você aqui, ó. Tá, lembrando. Vai fazer a missãozinha lá. Chegou. Usa habilidades pra não morrer igual eu morri, tá? Olha só que salva de arma. Já peguei 10, só em 5 minutinhos. A gente ficou lá, né? Tem um mod chamado Rolling Guard. Que ele também, eu acho que também caberia aqui. Pra brincar um pouquinho. Deixa eu ver o que eu poderia tirar. Porque assim, as nossas sombras, tudo bem que elas... Até daria pra fazer... Eu tenho tempo, eu acho que talvez eu faça na outra conta. O que eu imagino fazer aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A bom que vocês vão acompanhando o vídeo. E vai vendo as ideias que vão surgindo. Tem um mod chamado Rolling Guard. Esse aqui, ó. Rolling Guard. O que acontece com esse mod aqui, ó? Presta atenção, ó. Ao se esquivar, você aperta o chip duas vezes e dá aquele rolamento, né? Se torna invulnerável durante 3 segundos. E remove todos os efeitos de status. O que acontece aqui, ó? Eu talvez daria pra brincar, daria pra tirar isso aqui. Talvez, tá, gente? Talvez. Pior que eu não tenho um local aqui. Talvez. É que, como estamos usando aqui o Gloom, né? Então, eu não tenho onde colocar. Eu queria testar isso aqui, ó. Eu vou testar na outra conta. Porque na outra conta não tá tão sofisticado o personagem. Porque ele tá com o Braum, né? Mas vale a pena, gente. Quem quiser depois fazer um teste aqui. Quem fica mais de uma hora. Só pra tirar uma dúvida. O que acontece? Vem os Ancientes. Eles... Vai tirando a nossa mana, tirando um monte de coisa lá. E depois vocês fazem um teste, tá? Quem quiser usar esse mod aqui, eu acho que também é uma boa. Beleza? Só que eu não sei que, realmente, aonde eu encaixaria nessa build. Porque eu já coloquei, né? Tá buildado. Tá cozinhando o forno. Mas é isso aí, gente. Você vai ter gostado do vídeo. E amanhã a gente vem aí com mais um vídeo do Nekro na conta. Deixa o like. Deixa o like. Que eu vou gostar. Gente, deixa o like no vídeo aí, vai. Custa nada. É de graça. Só apertar o dedinho ali. Alô. Tchau. Deixa o like, por favor. Gente, obrigadão aí. E até amanhã. Amanhã não, né? Vai ter vídeo, mas amanhã a gente vem com a versão 2.0 do Nekro. Sem ser o Nekro normal. Junto com uma... Vou pensar aqui em alguma coisinha com o Rolling Ward aqui. Quick Ting também é uma coisa muito legal também. Só para finalizar aqui, ó. Esse mod também é muito legal. Tá? São os modzinhos aqui, pessoal. Também é legal, ó. Dê energia para evitar dano letal. Também é show. Para não morrer. Não é? Para quem não tem adaptation? Talvez. Hum. Interessante. Né? Interessante. Interessante. Dá para brincar também. Não é? Dá para brincar aqui, viu? Falou, gente. Fica aqui a dica. E até amanhã. Tchau. Deixa o like. Aqui.